Enquanto as pessoas morriam, eles enriqueciam e de forma fraudulenta. Essa é a constatação do Ministério Público da Paraíba, que apontou possíveis casos de superfaturamento ocorridos em procedimentos licitatórios ou contratações diretas realizadas ano passado em 26 municípios paraibanos. O esquema teria sido operacionalizado em locação de caminhonetes, aqueles carrões a diesel que os prefeitos adoram, 4x4, umas abertas, outras fechadas, parecem naves espaciais. Estima-se que essas irregularidades tenham causado um dano ao erário de mais de meio milhão de reais. O Ministério Público grifa que os fatos são graves, especialmente considerando que representam gastos desnecessários em meio à crise causada pela pandemia, que já matou mais de 7 mil paraibanos. Caminhonetes foram locadas por até 11 mil reais por mês, enquanto veículos similares custam em torno de 5 mil reais. Configurando um superfaturamento de mais de 100%. Eis a lista dos municípios no alvo do Ministério Público. Bom Jesus, Emas, Conceição, Cajazeiras, Cacimbas, Aroeiras, Baíra Traição, Cruz do Espírito Santo, Desterro, Cubatim, Frei Martinho, São Vicente do Ceridó, Salgado de São Félix, Itaporanga, Sumé, Tavares, Pedra Branca, Tenório, Lagoa, Uiraúna, Pitimbu, Vista Serrana e Prata. Com a palavra, os prefeitos e os seus carrões reluzentes, que custam os olhos da cara, pagos, é claro, pelo contribuinte.